Fala, galera! Tudo bom com vocês? Pessoas lindas do meu coração. Mano, agora que eu vi que essa parada tem umas... tem uns botãozinhos, faz uma... Muito bom, muito bom! É como estragar o seu vídeo no YouTube, certo? Aqui, a aula, né? Galera, então, gente, eu sou o Caldur, certo? Sou o Caldur, não é mentira, é verdade. E nós somos Pencleve Games. Eu, você, todo mundo canta junto. Venha fazer parte aqui do Pencleve Games. E o negócio é o seguinte, pessoal. Se inscreve aí pra eu dar uma ajuda, obrigado. Tem que sempre falar, eu sou obrigado, tenho um contrato aqui. Brincadeira, é pra ajudar o Caldurzinho aqui, ajuda aqui. Ajuda, galera, certo? E é o seguinte, hoje nós temos um vídeo diferenciado aí pra vocês. Eu resolvi jogar um joguinho diferente, cara. Um joguinho intrigante. Um joguinho BR, cara, vocês sabiam? E é um dos melhores cotados do mundo, cara. É impressionante, cara. O jogo é muito bom mesmo. Chama-se Celeste. Celeste, é você por aqui. Exatamente, ela mesma. Certo? E é topzera da balada, galera. E a gente jogou na live e tudo mais. Entre na nossa live do Pencleve Games pra você curtir em primeira mão. E aqui é um compiladão top, beleza? Espero que gostem. E eu vou começar a fazer mais coisas assim na live. Quer dizer, aqui nos vídeos, correto? Se você perdeu a nossa live, veja aqui no Youtubers. Belezinha? Belezinha. Beijo na bunda. Vamos nessa. Esse jogo é muito god. Então, muito obrigado por serem lindos, né? Por apoiarem aqui o Penclevers Gamersons. E vamos nessa, né, pessoal? Vamos que o bagulho é louco. Quem não conhece essa, hein? Quem não conhece, não conhece. Mas quem conhece, conhece. Ó, vamos lá. Eu vou começar agora o jogo. E eu diria que como eu sou jogador profissional de Mario, eu vou tirar de letra esse jogo, né? Como eu falei? Quem sabe... Ô! Come... Já começou. Começou a felicidade. Começou bom. Começou gostoso. Tá, beleza. Tu viu? Sim, bora. Ah, eu gosto dessa veinha, mano. Vamos lá, veinha. Eu acho que essa veinha é ela velha. Eu acho que é ela mesmo, ó. Tá vendo? Tipo, a cara dela é muito dela, tá ligado? Eu acredito que seja ela a velha. Mas eu gosto da risadinha dela, quer ver? Ó, se liga na risadinha. Ela não para, velho. A velha desgraçada não para, velho. Quer ver, ó? Ela não para. Ó lá, ó. Vamos deixar isso aqui de fundo de tela da live, tá ligado? Tipo, deixar assim, para sempre, assim, a velha rachando. Esse game é top. Vai doer. Esse jogo é top. Muito top, velho. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente, senhorita Sakurin. Esse aí, fala que a galera aí tá liberado, hein? Tá liberado. Eu fiquei sabendo que eu nem vou cobrar hoje, hein? Oh, no. O que é platinar? É terminar inteiro. Fazer inteiro o jogo. Não deixar nada. Ah, é X, né? Ah, tá. Perfeito. By the way. Pessoal, muito poliflota aqui nessa corinha. Você tá muito poliflota aqui nessa live. By the way. A gente aqui no Brasil que tem essa noção de que... Tipo, a gente não incorpora muito inglês na nossa fala, né? Mas é engraçado que o pessoal de Portugal, eles falam normal, né? Tipo, eles chegam assim, ah, isso aqui, by the way, isso aqui, isso aqui. Ai, boa. Perdei o botão errado. E eles ficam muito de boa, né? Tipo, eles ficam falando assim. Aqui a gente acha que os caras são metidos, né? Vocês sentem isso? Tem muito disso, não tem? Peraí, eu tenho que... Aqui não é... Ah, não é pra subir, velho. Achei que tinha algum segredo. Mas não tinha. Japonesa, cagando. Japonesa fica como? Só lura. Tem algum japonês aí, velho? Sinto muito, cara. Aqui a quinta série prevalece. Já que eu demorei uns 10 anos pra passar ela, entendeu? Vamos lá, cagando. Peraí. Como que eu faço isso? Ah, é. É só ser bom. Desculpe, senhor. Porque eu sou muito bom. Amém. Assim disse o senhor. Olha. Não foge não, rapaz. Ô, meu saco. Aí. Vou pegar. Ah, eu peguei. Eu peguei antes dele sumir, velho. Olha, eu não sabia que dava pra fazer isso. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que dava pra pegar antes dele ir embora? Fala que é, mano. Eu não sabia mesmo. Essa foi da hora. Essa eu não sabia, mano. Ó, temos um... Temos um churumelos ali. Certo. Eu também não sabia, tá bom? Tá o door for the win, rapaz. Oh, beleza. Oh. Mas como que faz pra pular mais longe, né? Não sei o que... Eu tô conseguindo. Deixa eu pensar. Vamos lá. Tem um timing certo aqui do negócio. Não estou acertando. Vai. Não tem. Limpa a careca aí. Tá limpinho. Tá limpinho. É timing? Exatamente. Tem um timing. É o famoso timing. Conhece? O pessoal tem de pet, tá ligado? Os timing aí. Ô, filha da mãe. Ô, ô, não. Ô, ô, não. Tá, pera aí. Pera, pera aí. Ó, olha só. Ah, se não me engana não, rapaz. Me dá esse morango aqui. Me dá esse morango aqui. Como que eu faço pra descer ali? Tá. Ô. Descer de cara. Bom que não tem... Posso morrer com a gente que for, né? Beleza. Pera aí. Temos... Temos... Estamos... Opa. Aí, ó. Tô falando, filho. Aqui é por habilidade e timing. Tudo timing e habilidade, rapaz. Nunca vamos ver uma gameplay de nível assim, cara. Nível elevado. Oh. Elevado pra caramba. Sobe, 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 vagabundo. Pera aí. Té, ó. Té, ó. Uh, uh, uh. Ó. Deixa eu ver. Tá, esses... Esses churumelos... Esses... Bagulhinho aqui. Te dá um dash... Um double dash. Oxe, mas um segredo. Ah, meu irmão. Me dá esse cogumelo. Você não brinca comigo, não. Já tenho seis, mano. Ó, cinco minutos de jogo, seis cogumelos. Quer dizer... Morando, né? É, eu confundi o jogo, eu acho. Acho que o jogo eu confundi. Opa, pera. Piu. Nice. Nice Bryce. Ó, aqui tem uma casa. Tá, né? Tem uma casa, galera. Tem. Fiquei sabendo que tem. Bem. É, não ri não, Maditer. Não ri não. Isso aqui é coisa séria. Aqui é uma gameplay seríssima, meu irmão. Não sei que você tá rindo aí, não, rapaz. Pô, cara, velho. Aqui é coisa séria, mano. Tô de óculos, não tô? Aí. Você tem que levar a sério todo mundo que tem óculos. Deixa eu ver. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu tô? Pra onde eu vou? Ei. Subiu? Ah, vamos lá, Celeste. Olha. Mano, quem que agacha assim, velho? Ela esmaga, ó. Tá bom, vai. Vamos lá. Deixa eu caldo ir com o autismo. Autismo. Autismo é uma doença. É uma síndrome. Pega muitas pessoas, né? Tipo, pessoas com problema. Tá. Opa. Ó. Acho que eu faço... Ó. Uh. Uh. Morri. Ah. Tá, vai. Mas o espírito... O espírito é esse. Vamos lá. Ó. Ó. Uau. Ah. Pera, 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 pera. Ah. Ah. Sobe. Ó. Uh. Yes. Mas eu acho que tinha um negócio aqui. Quer ver, ó? Viu? Uh. Meu Deus. Eu tô... Mano. Eu tô profissional do... Do Game Plox, meu irmão. Profissional do Game Plox. Eu vou até fazer uma dancinha. É isso aí. E é chapão. Daí o bagulho veio aqui. Daí... Oh. Senhor. Não. Ah. Eu tô... Eu tô profissional do Game Plox. Passei. Passei mindo, mano. Ah. Então era isso mesmo que tinha que fazer? Você tá maluco? Tá, ó. Então... Vamos lá. Temos aqui as nossas ferramentas, né? A gente gruda. A gente é miranha. Daí, ó. A gente tem que ir por cima. Certo, ó. Passar por cima. Pegar o morango da felicidade. Dar um dash pelo meio do espinho. E dar outro dash pra cair na direita. Esse é o plano. Pegue... Ó, deu certo. Deu... Ó, a gente não pode reclamar. Deu certo, né? Tipo, foi só um erro de cálculo aí. Oh. Quase, 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 quase. Certo. Subiu. Ó. Caiu. Passou. Passou. Ah, diagonal. Diagonal, galera. Olha, Celeste. Celestia. Você por aqui. Quem conhece? Quem conhece, conhece. Ah, meu saco velho. Peraí. Pera. Deu bom, deu bom. Mas essa parte não tinha dado ruim ainda. Até agora. Celeste. Ah, meu saco. Celestinha. Ajuda o calorzinho aqui, né? Ó, peraí. Opa. Oh, oh, oh. Aí. Pera. Aí, top, né? Aí eu sou o rei do... Do... Rei do moranguinho. Mano, você já pensou? Eu podia fazer assim. Cada morango que eu pego, eu tenho que comer um morango. Mano, cada morango que eu pego, eu tinha que comer um morango. Ia ser muito da hora, falei. Aí, saudável e feliz. Aí, ó. Saudável e morto, né? Saudável e morto. Celeste. Você por aqui. Morri. É, exatamente. Celeste. Entendeu? Celeste, entendeu? Não, não entendi. Eu posso fingir que eu entendi. Aham. É o caudouro, entendeu? Aham. Claro. Não entendi nada. Vamos lá. Peraí. Ó. Temos um morango. O objetivo aqui é um morango, certo? Ó. E esse jogo aqui, obviamente, não foi feito pros gordos, certo? Porque se você coloca um sanduichão, filho. Se você... Opa, com a Tinha. Obrigado pelo roste, ô safado. Duplamente rosteado. Que isso, mano? É uma metralhadora de roste. Que que é isso, rapaz? Oi, Junjun. Boa tarde. E aí? Deu comida pros cachorrinhos ou não? Ó. Então é o seguinte. Esse jogo aqui realmente não foi feito pros gordos. Porque se eles colocassem um sanduichão... Aí, meu irmão. Ia ter speedrun de gordo aqui. Você vai ver só. Agora não. Coloca comida saudável. O que que acontece? Aí não pega os gordos, né? Pessoal, aí não tá sabendo... Não tá sabendo pegar um demográfico diferente aí. Tá vendo? Não trata aí, rapaz. Aí, perdi, né? Opa. Peguei mesmo. Uh. Eu tô me subestimando. Eu sou muito bom, cara. O Junjun. Ó. Profissional celestiesco. Profissiolesco. Então vamos lá. Eu acho que foi o treinamento duro aqui. Ah. Oh. Fuck. Oh. Não, não. Tá. Favorei. Favorei. Sou muito besta. C mais leste. Igual ao Sest. Ah. Entendi. Ou Clast, né? C mais leste. Oh. Fuck. C mais leste é Clast, mano. Cê tá faltando aí. Oh. Capirou. Peraí. Oh yeah. Oh yeah. Mas aqui é pelo cocôndio, velho. É muita habilidade para... Pô. Gagareca, meu irmão. Peraí. Vamos ver o que eu faço. Não era isso que eu deveria fazer. O jogo faz. Tá, pera. Calma. Nervousers. Não fica nervousers. Sobre aqui. Aí. Oh. Follow. E vou morrer agora. Eu vou morrer, mano. Eu vou muito morrer, velho. Opa. Juju se inscreveu. Opa. Dois meses de inscrever. Agora você é um sempre velho. Sempre quis jogar... É... Sempre quis jogar... Celeste Passa Raid. Uai, porque não... Chega aí, mano. Vamos jogar. Tava de graça na Epic, mano. De grátis. Ô, Junjun, muito obrigado por ser linda. Muito obrigado por ser linda. Galera, lojinha da senhorita Junjun no Instagram, beleza? Obrigado, Junjun. Aí, ó. Tá falando, mano. Obrigado, galera. Ó, 19 assinantes. Falta, galera, refazer as assinaturas aí, galera. A gente tinha 23, velho. Ó, vamos lá. Próxima parte da Churumela Elétrica, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. A gente tem um morango, né? O objetivo é o morango, como sempre. A gente tem uma plataforma ali que vai jogar a gente pro infinito. Uh! Tá. Então é isso. Vamos lá. Eu grudo aqui. E perco. Nice. Vamos lá. Não. Pera aí. Eu tenho que pegar o timing. Ô, meu saco. Mano, eu não peguei a moral desse timing. Aí, ó. Tô falando. Não! Quase. Vamos lá. Ah, opa, opa. Ah, tá. Eu achei que eu tava na ponta esquerda ali. Oh! Ah! Uh! Tobi. Uhul! Deixa eu ver. Boa tarde, pessoal. Sim, estou na correria. Quando tiver um tempinho, vou arrumar lá. Sim, senhorinha. Sim, senhorinha. Deixa eu ver. O que temos aqui? Coisas. Temos coisas. Mas eu... Eu sou teimoso. Vou voltar pra cá. Uhul! Passei. Queria ver o que tem aqui. Queria ver. Estou vendo. Estou aqui mesmo. Ah, não deu certo. Pera aí. Papá, papá. Pum. Não, dá pra passar. Tá. Então, aqui... Hum... Entendi. Vamos ver o que tem aqui. Ahn... Isso aqui está me cheirando morango, hein? Hum... Tá, mas primeiro a gente vai pra cá. É, eu tenho que acertar o tempo, mano. É, não acertei o tempo ainda. Mas dá pra passar. Hum... Morango. 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 Morongo. Certo. Uhul! De primeira. Acertei o tempo de primeira, cara. Ah, muita habilidade. Pera aí. Ô, Caldur. Fala sério, Junjun. Fala sério, mano. Ó, vamos lá. Aqui é cheiro de cogumelo. Pera aí, pera aí. Morango. Vamos lá. Ô, tá. É só... Hum, é. Dá pra ir, mas não dá pra... Tá. Não, mas aí foi... Foi trash. Ahn... Não! Tá. Pera, 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 pera. Não! Tá, eu dei o dash na hora errada. Tá, vamos com calma. Irinvio. Ops. Hum... Tá. Hum... Hum... Tá, isso. Era isso que eu queria fazer, galera. Isso que eu queria fazer. Isso aqui foi só uma demonstração. Pra vocês verem como não fazer, tá ligado? Aqui é tipo de dash ali. Que bem, não tem nada pra cá. Ó lá, morango. Molango. Bora. Me dá esse morango de sapato. Ahn? Ahn! Eu aqui achando que... Fuck. Pera. Pera. Morangos safados. Morangos safados. Morangos safados. Morangos safados. É o nome científico, né, Junjun? Olha aí. O nome científico do morango é... Morangos safados. Esse aqui... Essa espécie aqui, no caso. Essa espécie aqui desse jogo, em específico, chama morangos safados. Batinho, tá, galera? Vocês que não estão ligados aí. Peraí que esse problema vai me esmagar. Não, peraí. Pronto. Daí agora a gente gruda na churumela. Bom, nice. Mano, profissional. Mano, profissional da churumela elétrica. Sinto muito. Sinto muito, velho. Esse joguinho aqui, ó. Muito fácil. Muito fácil, por causa disso. Very easy. Aí, ó. Mano. Easy. Tem que morrer de vez em quando pra dar aquela inquietida. Não é, pessoal. Lógico que se eu estivesse jogando sozinho, eu só estaria ganhando, né, mano? Senão, as pessoas vão falar. Mano, cara de hack, né? Ai, 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 ai. Óbvio. Óbvio. Os caras vão falar assim. Mano, esse cara tá, obviamente, de hack. Vamos reportá-lo, né? What? Como eu não morri? Tá vendo? Eu me surpreendo comigo mesmo, galera. Eu sou muito habilidoso. Eu não me aguento aqui, cara. É muita habilidade. É muita habilidade, velho. Não dá, mano. Tá. Temos aqui a churumela. Certo. Beleza. Esse aqui eu posso cair aqui? Posso. Temos aqui a churumela. Aí, ó. Aí. Easy peasy lemon squeeze, ó. Tão assim. Vamos nessa. Muito fácil. Tão muito fácil. Ó. Uh, caramba. Pera aí. Tá, eu vou... Pode parar de me jogar pra cima, por favor? Obrigado. Então. Eu tenho esse negócio aqui. Vai me jogar pra direita. Beleza. Daí tem outro negócio ali que vai me jogar pra cima. Então, é isso aí. Vamos lá. Uh, uh, nice. Ah, é muita habilidade pra poucos streamers. Falei. Whee. Whee. Nice. Falou. Chegamos aqui no... No túmulo das crianças. O memorial é dedicado àqueles que tentaram subir a porcaria da parada, da montanha e peidaram na farofa. Esse aqui, galera, é o memorial ao peido na farofa. Beleza? Todos aqueles que tentaram e peidaram na farofa. Pop. Não deu, né? Tá certo. Ele cagou na cara dela. O corvinho veio lá e... Acho que ela vai comer esse frango, velho. Ela vai comer esse corvo, filho. Vai fritar ele. Tchau. Tchau. Tchau, tchau